Eu sempre gostei da reação de fazer uma piada, a pessoa dá risada e depois tem o... É aquela sensação dupla, o cara fica com remorso. Mas a sensação que eu gosto é o riso seguido disso, só isso, aí essa piada nem volta a fazer, que não é o que eu quero. Mas o cara ri, tem o... No meu primeiro solo já tinha uma piada de estupro, eu sempre gostei, tipo, tinha um negocinho ou outro. Você gosta de estupro? Vai pro corte, gosta de... De Lopes gosta de estupro. Sempre gostei, tinha piada de estupro, sempre gostei. Gostei de fazer piadas pesadas e de estupro de vez em quando. Mas o pessoal confunde tema de piada com a ação da piada. Você fazer uma piada sobre estupro não quer dizer que você é a favor do estupro. E tem o lance de estar do lado da vítima, ou estar do lado do... A piada tem muitos lados, muitos ângulos. É que o pessoal ainda entende piada como opinião. Cara, esse é um problema aqui. E é diferente. Se você fala que quer que um velho morra na fila de um banco, porque o cara não quer... Você não quer literalmente que ele morra. É uma hipérbole, né, cara? De deixar engraçado. Eu acho, é até uma outra coisa que eu conversei com o Oscar. Eu sempre tive uma opinião, ele falou que pensa diferente. É, ele pensa diferente, eu já conversei com ele também. De sobre ser arte, a comédia ser arte. Eu acho que tem que ser tratado como arte, porque ele fala que não, que o lance de ser marginalizado, quanto mais marginalizado, melhor. Eu acho que pode ser uma arte marginalizada. Eu acho que é marginalizado, mas algumas pessoas atingem um grau tão foda que vira arte, cara. Eu acho que ela é... Claro, é arte. Tudo que a gente faz é arte. A gente tá... É uma coisa criativa. Só o fato de você, mano, sustentar a sua família com aquilo, você atingir pessoas... Já deve ter recebido mensagem de pessoas que, tipo, foi num show seu e melhorou o dia do cara, a semana... Cara, eu recebo várias coisas. Porra, cara, você vai... Como é que isso não é uma arte, entendeu? Tipo... Não, e outra, cara. Você vai com a sua cara limpa, sobe no palco e fala o que você tá pensando, o que você pensou, velho. É aquilo, né? Tipo, o Dusty Hoffman, interpreta o autista no cinema, ele ganha Oscar. É. O comediante faz piada, o que acontece? É isso. É? Porque se olhar, assim, pelo menos como arte, é entender. Não, faz parte do número do cara. Entendeu? Não quer dizer que ele pensa aquilo. Exatamente, cara. Até porque... Eu acho que ficou muito essa coisa, porque muita gente começou a fazer storytelling, que é a história do que aconteceu comigo, e não entende que as piadas, às vezes, não são isso. Às vezes, é uma construção totalmente fechada pra criar riso. Por exemplo, o Jezio Nick, cara, numa piada a mulher dele tá morta, na outra piada a mulher dele, não sei o quê, na outra piada a mãe dele... Porque o quê? O show dele é o Dark, né? Ele é o pai dele. Ele é o pai. Tá tudo conectado. É só pelo riso, cara. É isso. A gente é putinha nesse... A gente é atrás do riso. Se a piada não começa a não... A galera não tá rindo, a gente não vai fazer mais essa piada. O que é isso? A gente não vai fazer mais essa piada. A gente não vai fazer mais essa piada. A gente não vai fazer mais essa piada.